Toda escoliose possui um lado côncavo e um lado convexo. E analisando uma escoliose somente por esse ângulo, é muito comum as pessoas acharem que, na parte côncava, existe um grande encurtamento muscular, enquanto que, na parte convexa, essa musculatura está fraca. E, logo, pensa-se que o tratamento da escoliose resume-se a alongar a parte encurtada, ou seja, a côncava, e fortalecer a parte fraca, ou seja, a convexa. Só que o tratamento da escoliose vai muito além disso. É claro que, no tratamento conservador, a gente vai, sim, fazer alongamentos, aí a gente vai também fazer fortalecimentos. Só que, na escoliose idiopática do adolescente, o tratamento é prioritariamente voltado para a musculatura extrapreamidal, que é a musculatura automática, a musculatura responsável pela parte postural. E, nessa musculatura, a gente vai trabalhar com exercícios onde o objetivo principal é a integração sensório-motora. Não há que se falar em alongamentos, muito menos em fortalecimento, visto que o fortalecimento da musculatura é muito mais voltado para a musculatura piramidal, que é a musculatura superficial. Então, na escoliose, a gente vai começar realmente a trabalhar com o fortalecimento de musculatura piramidal na escoliose do adulto, principalmente após os 40 anos. Então, vamos lá.